Liberar, João. Meu cara assinante, minha cara assinante, estamos aí de volta, falando agora sobre a globalização e seus efeitos políticos, né? Crise global e seus efeitos políticos. No vídeo anterior a gente falou exatamente da questão da crise global, seus efeitos econômicos, seus efeitos sociais. E é claro que isso tem uma correia, né? De transmissão para a política. A política vai absorver isso tudo. E no cenário de crise econômica, a gente vai assistir à ascensão do nacionalismo, em especial a ascensão do nacionalismo na Europa e nos Estados Unidos. A gente consegue identificar que essa ascensão do nacionalismo, em primeiro lugar, é um discurso que reforça as chamadas identidades culturais, né? Então, o reforço das identidades culturais é justamente uma maneira de dizer que a nossa identidade, ela deve ser mais valorizada que a identidade, por exemplo, dos imigrantes. Então, aquele que tem um discurso de reforço das identidades culturais nacionais, ele passa a ser também um xenofóbico. Nesse sentido, um dos primeiros efeitos dessa ascensão é a imposição de barreiras cada vez mais rigorosas à migração. Então, a crise migratória, ela entra como um pano de fundo dessa questão. O discurso de lideranças políticas, como o Marie Le Pen na França, o Donald Trump nos Estados Unidos, vai muito de encontro a essa realidade. E nós temos que entender que essa ascensão da direita não é uma ascensão que vem exatamente no século XXI. Desde a década de 90, a gente já vê políticos aparecendo com esse discurso, né? Vamos lembrar, por exemplo, de Silvio Berlusconi, na Itália, ou depois, no século XXI, lembrando também de Nicolas Sarkozy, na França. Ou seja, nós temos que esse discurso se torna cada vez mais comum, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto seria um discurso que privilegia o protecionismo alfandegário. Então, como vamos expor a nossa economia num cenário de crise como esse? Temos que proteger a nossa economia, temos que proteger os nossos empregos. O discurso vai mais ou menos nessa direção. E ele cola muito bem pra quem tá desempregado, né? Pra quem perdeu seu emprego, pra quem empobreceu. Ele vai acreditar num discurso, principalmente se ele for muito bem direcionado, muito bem cuidado, ele vai acreditar nisso como uma tábua de salvação. É só assim que a gente entende o fenômeno do Donald Trump nos Estados Unidos. Como é que um político, entre aspas, né? Porque a carreira política dele é nenhuma. Mas como é que um sujeito desse chega ao posto de presidente da nação mais poderosa do planeta Terra? Tá dentro desse contexto. Porque ele tem um discurso muito voltado a essa ideia de que a globalização roubou nossos empregos. Tanto é que o perfil eleitoral do Trump nos Estados Unidos foram homens brancos acima dos 45 anos. E a maioria foram pessoas que tiveram uma descendência social, né? Ou tiveram um declínio social. E isso é muito importante quando a gente vai investigar quem é que efetivamente reforça esse avanço da extrema direita ou do nacionalismo, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E várias ações do Trump já mostraram que ele realmente vai colocar os Estados Unidos numa rota protecionista. Já retirou os Estados Unidos do Acordo Transpacífico. Já estuda a retirada dos Estados Unidos do NAFTA, o histórico NAFTA, que existe desde o início dos anos 90. Já estuda medidas protecionistas para a China. Já existe um atrito de relações comerciais com a China. Então a gente identifica que isso tem realmente um peso muito grande para o processo de globalização. Ou seja, a crise econômica leva a uma crise política que leva ao movimento de retração desse processo de globalização. E além disso, a gente tem que lembrar o seguinte, é um quadro de desordem que foi estabelecido. Rogério Rasbet, um grande geógrafo, ele fala que nós temos a nova desordem mundial. De certa forma, parafraseando a palavra, a mensagem do ex-presidente George Bush ao final do bloco socialista, ao final da Guerra Fria, ele anuncia que começa uma nova ordem mundial de paz e democracia. E não foi isso que a gente viu nos anos 90. A nova ordem mundial, na realidade, foi uma nova desordem mundial. E dentro desse quadro caótico de crise social, de crise econômica, de estabilidades financeiras, nós temos a ascensão, o crescimento das chamadas redes criminosas. As organizações criminosas, elas passam a agir em uma escala que não agiam antes. E elas passam a usar os próprios instrumentos, as próprias ferramentas da globalização. Então nós temos a famosa Deep Web, nosso querido Vitor Augusto, mas sabe surfar na Deep Web, é um surfista fantástico, sabe entrar em todas as camadas. Então é nessas camadas profundas da Deep Web que você tem a circulação de informações entre células terroristas, a circulação de informações entre máfias criminosas, entre os traficantes, enfim. Hoje você tem uma circulação, por exemplo, mundial de drogas. Vamos pensar, a folha de coca é uma cultura agrícola, ela é cultivada no Peru, na Bolívia, na Colômbia, né? E essa folha de coca é processada, se transforma em pasta de coca, em cocaína refinada, e isso é vendido no mundo inteiro. Em praticamente todos os países do planeta Terra, a coca é ilícita. Então, o que garante a circulação de uma droga ilícita numa escala global? Qual é o tamanho da riqueza gerada pela circulação da droga em escala global? Estou falando de cocaína, mas vamos pensar aí nos derivados de ópio, né? E saindo do sul da Ásia, vamos pensar nas próprias drogas sintéticas, né? Então, há estimativas aí do Banco Mundial que o tráfico de drogas, ele consiga gerar uma receita equivalente ao faturamento da indústria automobilística no mundo, né? Então, são organizações muito poderosas, muito influentes. A mesma coisa quando se fala das outras modalidades de tráfico, o tráfico de armas, por exemplo, né? Que é algo que gera muita instabilidade na África, que gera muita instabilidade nas guerras internas da África, que gera instabilidade no Brasil, coloca um AR-15, um AK-47 nas mãos de um traficante. Além disso, nós temos a questão também do tráfico de seres humanos, né? O tráfico tanto para trabalho escravo, né? Como também o tráfico de órgãos. E o que mais chama atenção, especialmente pela pressão que isso exerce em países ricos, a constituição das redes terroristas. O terrorismo chegou a um ponto, porque a grande façanha de Osama Bin Laden foi ter globalizado o terrorismo. O terrorismo, ele agia de forma regional, de forma local. O Hamas agia em Israel. O Hezbollah já no Líbano, né? Agora não. Então, com a fundação da rede terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ele estruturou um processo de financiamento, né? A montagem de redes espalhadas pelo mundo, que trocam informações, que efetivamente conseguem gerar atentados terroristas, sem a presença de um grupo altamente estruturado a partir de uma base geográfica. Então, isso é muito importante. Só que o Bin Laden tinha limitações, porque como é que ele financiava isso? Ele financiava através de venda de ópio, ele financiava através de investimentos no mercado financeiro, mas as limitações eram grandes. O perigo maior surge com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele tem agora uma base territorial, ele vende petróleo, ele cobra impostos, enfim, ele tem um Estado, ele tem território, e isso garante um poder de financiamento muito maior. E a partir desse poder de financiamento, maior informação, mais logística, mais armas e etc. Então, isso gera uma instabilidade que atinge realmente muitos países ricos, em especial aqueles países que mantêm intervenções militares dentro do Oriente Médio. Não é isso? Então, no quadro da globalização, a gente consegue perceber que estamos vivendo uma crise multidimensional, uma crise com várias faces, com vários ângulos, seja aí o social, o econômico, a questão da crise política, e a própria desordem com o crescimento do crime organizado, das guerras internas, do narcotráfico. Então, assim, fechamos aí o nosso módulo de globalização, confiram as questões, vamos selecionar questões de vários níveis de dificuldade para você, e não deixem de fazer para a gente fazer o acompanhamento da matéria, ok? Então, é isso aí. Ferro na boneca aí, vamos para os estudos.